Quer elevar o seu nível de jogo? Venha participar do meu treinamento exclusivo de pés, com a presença do já campeão mundial Gui Fera e do atual campeão brasileiro Alan Leal. Os links estão na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês aqui uma partida contra o campeão do E-Brasileirão, o Thiago Avaré. Quem acompanha o canal aí e não perde nenhum vídeo sabe que eu já joguei contra o Thiago Avaré, só que foi antes dele ser campeão do E-Brasileirão. Agora eu estou trazendo essa partida aqui depois do Thiago ter sido campeão. Beleza, craques? Então não esqueça de deixar o like, fortaleça um vídeo aí se vocês gostam de assistir vídeos desse tipo aqui, vídeos como esse. E se vocês gostam do pés aí também, cara, e das competições oficiais, apoiem o cenário do jogo. É importante, aqui no canal eu tento contribuir de alguma forma para o futebol digital, que muita gente é apaixonada pelo game, joga desde o início da franquia aí. Então é importante o apoio de vocês para o canal continuar e a cena aí do futebol digital também. Beleza, craques? Então sem mais enrolação, vamos embora para o jogo aí. Bom, galera, dando início aqui então, né? Eu estou jogando com o Bayern, o Thiago está jogando com a Juve. Aqui na esquerda está a minha formação à direita ali, no time da Juventus, a formação do Thiago. Vocês podem ver que eu dei azar ali, cara, o Neuer veio com a seta laranja. Mas a seta laranja, se for um jogador insubstituível, eu costumo usar, tá? Tem gente que tem dúvida sobre isso. Seta vermelha, nem pensar, cara, não dá para usar, mas a seta laranja, se for um cara, por exemplo, o goleiro reserva do Bayern, ele é muito abaixo comparado ao Neuer, né? No desempenho dele no jogo. Então eu prefiro usar o Neuer e a seta laranja ainda assim, né? Se for um cara insubstituível, como eu falei, vale a pena arriscar, beleza? Galera, vocês vão ver que o início de jogo aqui vai ser um jogo muito estudado, muito amarrado. Eu sei contra o nível do meu adversário, né? Do Thiago, que foi atualmente campeão, atual campeão do Brasileirão, né? Acho que semana passada que foi o Brasileirão, ou retrasado. Enfim, cara, o Thiago conseguiu ganhar esse título aí inédito, para muitos aí é muito difícil. Geralmente esse título ficou com o Henrique nos últimos anos. O Henrique, é verdade, não participou da competição, assinou com o Barcelona. O Thiago conseguiu aproveitar muito bem, foi campeão, né? Enfim, galera, vamos focar aqui na partida, né? Eu vou comentar um pouco sobre o jogo. Eu acho que essa partida aqui vai ajudar, se vocês pararem para prestar bastante atenção, vai ajudar quem tem dificuldade na marcação, beleza? Porque, cara, eu dificultei bastante para o Thiago aqui. Fiz uma marcação muito boa. Eu acho que, na verdade, o ponto forte do meu jogo é a marcação. Então, bom, vamos começar a comentar sobre o jogo aqui, beleza? 11 minutos aqui, minha primeira chegada. Dei uma boa arrancada com o comando na ponta esquerda, nem toquei a bola, mano. Fui embora na ponta ali, já que tinha espaço. Tentei o cruzamento para ver o que dava. Não está tão forte o cruzamento no pésimo e 20. Não consegui achar nenhum jogador ali no passe, né? Bom contra-ataque do Thiago aqui aos 13 minutos. Boa bola para o Matuidi na frente da área. Olha só como a minha área está fechada, galera. Dei uma observada aí. Aí o Thiago tentou forçar um passe. Meu time está bem postado, né? Ele acabou não conseguindo. É isso que eu estou dizendo para vocês, né? Que esse jogo aqui vai ser bastante entruncado. Porque eu entrei com uma estratégia ali, né? Nas instruções do meu time mais defensiva. A minha formação tática nem está tão defensiva. Olha só, boa jogada aqui na frente da área, né? Consegui uma boa troca de passe. Cheguei na linha de fundo com o Perisic. Acho que tomei decisão errada de tentar essa bola por cima. Deveria ter tentado um passe por baixo. Geralmente a bola loca no pé de algum jogador, né? Mas ali dentro do jogo, olha só. Dentro do jogo é questão de segundos, né? Para a gente tomar decisão. Tomou decisão errada, já era. Bom desarme aqui com o... Eu estou jogando com três zagueiros, né? Com o Pavard. Fiz um bom desarme com ele. Três zagueiros e mais um lateral esquerdo, o Alaba. Aí, boa chegada minha aqui aos 23 minutos. Tentei o corte para dentro para chutar ou achar um passe para o Coutinho. Deveria ter tabelado com o Coman. Escolha errada, né? Aí, bom contra-ataque do Thiago aqui agora. Agora ele também, né? Tentou puxar para dentro, chutar colocado com o Dybala. Acabou não conseguindo. Aí, bom passe para o Lewandowski. Agora tem o Perisic passando aqui embaixo. Eu acabei optando por finalizar. Porque o Perisic estava passando marcado aqui embaixo, né? O Thiago marcou o meu passe. Então, eu achei que a melhor opção seria finalizar. Já tinha espaço para o Coutinho. Apertei duas vezes quadrado para finalizar. Para ver se ele caprichava no chute. Não batia muito bem. O jogador estava correndo, né? Então, acabei desperdiçando uma boa chance. Aí, bom desarme. Marquei bem com o Alaba, né? Saída para o contra-ataque aqui agora. Boa bola do Lewandowski. Lewandowski, bom desarme do Thiago. Conseguiu antecipar com o Pianic. Carregando a bola pelo meio ali. Tem bastante jogador dele passando no meio. Eu já tinha visto isso, né? Consegui fazer interceptação com o Thiago Alcântara. Agora, tentei forçar um passe no triângulo para ver se a bola ia em profundidade, né? Acabou que o passe não foi bom. Foi muito curto ali. O Thiago conseguiu desarmar. 32 minutos de jogo, galera. E está bem amarrado o jogo, né? Eu entrei também com esse intuito de não amarrar por não querer jogar. Eu quero jogar quando eu pego a bola. Mas eu tive que fazer uma formação um pouco mais fechada, né? Olha só, bom ataque do Thiago aqui agora. Conseguiu chegar na linha de fundo. Tentou dar o passe para dentro. Nenhum jogador do time dele entrou na área, né? Eu entendi que ele conhece a formação do time dele. Ele tentou dar o passe para dentro da área. Acabou que ninguém entrou. E aí eu consegui ficar... Dei sorte, né? Boa jogada aqui agora, aos 36 minutos. Deveria ter tentado dar o passe por cima ali de Cavadinho para o Lewandowski. Mas o meu jogador não conseguiu proteger muito bem a bola. Contra-ataque do Thiago aqui aos 39 minutos agora. Olha o Cristiano Ronaldo passando sozinho, cara. Aí o meu zagueiro não conseguiu afastar a bola, né? Aí eu acabei dando sorte que o Neuer fez uma boa defesa. 41 minutos. Foram duas boas chegadas do Thiago aqui agora, né? Aí o contra-ataque meu... Eu estou... Cara, acho que eu estou forçando muito... Estou forçando muito, não. Eu estou explorando muito o passe curto nesse jogo. Não estou tentando dar nenhuma bola em profundidade. Tudo passe no pé dos jogadores, né? E aí isso aí está complicando a minha parte ofensiva do jogo, né? Mas também, cara, a marcação do Thiago é muito encaixada. Às vezes a gente assistindo o vídeo aqui, pós-jogo fica mais fácil, né? Mas quando a gente está numa partida dessas, os espaços, cara, são praticamente inexistentes, né? E aí a gente acaba encontrando um espaço ou outro através da troca de passe ou uma tabela rápida, enfim, né? E aqui, cara, está bem difícil de achar. Vamos para o segundo tempo aqui. Agora o primeiro tempo foi bem amarrado, bem amarrado mesmo. Mas acho que foi interessante na questão da marcação aí. Agora, eu já roubei a bola no início do jogo, tentando um contra-ataque aqui. Tentei o passe no meu centroavante. Se aquela bola entra ali, cara, no meu atacante. Olha só, boa roubada do Alaba. Dei o passe no Coman. Alaba passou sozinho na ponta. Olha o cruzamento que eu vou fazer aqui agora. Cara, impressionante que ninguém do meu time aproveitou. Talvez a melhor opção seria por baixo esse cruzamento aí, já que ele é mais bugado, digamos assim, né? Mas enfim. Olha, contra-ataque do Thiago. Minha defesa estava exposta ali. Puxei, né, cara? Troquei um contra-ataque dele por um cartão amarelo. Faz parte também. Olha, o Thiago tem mania de sair curto, né, galera? Ele sempre sai. Olha, agora ele deu sorte ali. Ele tentou dar o passe. Quase que o Prezit roubou. Viram a minha marcação justinha, cara, em cima do Matuidi. O Thiago vem atacando pelo meio aqui agora. Bom passe no Bernadettez, que tentou uma tabela, ó. Ele deu o passe com o Bernadettez, que já saiu pra correr. Mas eu acompanhei. Isso é uma boa marcação. Quando eu tô pegando a bola, olha só, tô explorando muito o passe curto. Bola de pé em pé, jogo de pé em pé. Valorizando um pouco a posse de bola, mas assim, indo pra frente, né, cara? Ó, bom passe no Lewandowski. Esse aqui é o... Olha só, boa chegada. Cara, quando a gente faz essa bola chegar no atacante, que a gente cria perigo, né, pro nosso adversário. E eu consegui fazer ali, mas... Cara, o Thiago marca muito bem. Seja com um jogador, ele já faz uma marcação excelente. Tentou o passe em profundidade aqui pro Guaim. O Guaim buscou ainda. Bom passe pro Matuidi. Cara, olha só, meu time todo na frente da área. Bom passe no Bernadettez. Consegui bloquear com a Laba ali. Chance de contra-ataque agora aos 60 minutos. Boa bola no Lewand. Tentei o passe em profundidade. Ele já tava ali com o Delete. Bom desarme. Cara, o jogo tá muito entruncado, né, galera? Pouca... Pouca criação de jogadas. Já vou adiantar pra vocês aqui. Se a gente bater a meta de 2 mil likes nesse vídeo, eu solto outro vídeo que eu fiz contra ele. Outro jogo. Olha só, bom passe que ele deu pro... Galera, bem na hora que eu tava comentando, saiu o gol do Thiago aqui. Bom passe que ele achou no meio. Enfiada de bola no triângulo ali. Minha defesa não acompanhou. Tentei fazer a marcação. Não deu. O Thiago abriu o placar aqui. Deveu 65 minutos. Agora eu tinha que sair um pouco mais pro jogo, né? Tentando construir. Ainda tô no mesmo meu estilo de jogo. Passe curto, né? Olha só, boa chegada aqui. Virei com o Perisic. Tentei a finalização. Achei um espaço ali no meio campo dele que eu não tava conseguindo achar antes. E aqui eu vou tentar fazer uma jogada, né? Nas faltas. Eu fiz um outro jogo contra o Thiago. Se a gente bater 2 mil likes aqui, eu solto outro vídeo. Cara, lá saiu muito gol. Eu fui mais pra cima do Thiago mesmo. Fiz um jogo mais ofensivo. Foi um jogaço. Foi assim, cara. Pra parte... O que esse aqui foi de marcação, outro jogo, foi bom. Falando da parte ofensiva aí. Saíram 9 gols no jogo. Foi muito gol. Então, vamos bater essa meta de 2 mil likes que eu trago o vídeo e com a formação do Thiago junto também. Beleza? Inclusive, eu tô tentando fechar a parceria do Thiago pra ele participar do meu treinamento de pés e mostrar o que ele aplicou, como foi o treinamento dele pro E-Brasileirão. Que eu acho que iria agregar bastante. Bom, vou mostrar aqui a minha jogada no escanteio, né? Tentei o passe rasteirinho ali pro Coman. Consegui. Fiz um bom giro. Toquei pro Lewandowski. Olha só o giro, galera. Cara, batidinha rápida do Lewandowski. Eu mal ajeitei pra perna direita dele. Já soltei o canudo ali, cara. Dei um pouco de sorte no início da jogada. Olha só. O jogador dele que ele levou lá pra bloquear. Não conseguiu ficar com a bola. Dominou errado, né? 68 minutos de jogo. Consegui empatar a partida. Agora o Thiago vem mais pra cima. Agora vocês vão ver que ele vai ficar mais agressivo, né? Vai forçar mais o jogo pra tentar ganhar, né? Isso é uma coisa que acontece com todo mundo quando toma um gol ali. Muda um pouco essa postura. Olha só. Bom passe do Tolisso. Tentei o passe longo pro Lewandowski, mas o time dele sempre bem encaixado. Sempre bem ajustado a marcação, né? Bom passe no Manzoukite. Agora, olha só. Lance complicadíssimo pra marcar, cara. Lance muito difícil pra marcar. Porque ele chega com vários jogadores, né? Ó, o Thiago fica marcando meus passes, galera. Eu já vi que ele tá marcando o passe. E aí, obviamente, eu não toco a bola, né? Pra não facilitar pra ele. Só que a diferença é que o Thiago consegue muito rápido. Ele tá marcando um passe, ele viu que eu já percebi ali e ele faz outra coisa, né? Ó, quase que a bola passa ali pro quadrado. Na verdade, a bola passou. O quadrado tá impedido, né? Então, rapidamente, eu acho que o que diferencia isso, né? Dos grandes jogadores é a leitura de jogo, percepção, que fica mudando o tempo inteiro, né? Claro, o entendimento do que tu vai fazer também é muito importante. 75 minutos, 1x1. Olha só o quadrado passando sozinho lá na ponta. O Thiago não deu o passe, cara. Dei sorte. Se ele dar o passe lá, mano, ia dar muito problema pra minha defesa. Bom passe que eu consegui pro Coman. Agora, arrancando mais uma vez, esperando meu time sair de trás. Tentando uma jogada individual, cara. De vez em quando eu consigo fazer umas boas jogadas individuais com o Coman ali. Claro que jogando contra um player do nível do Thiago, com a marcação dele, fica mais difícil de encaixar. Mas, de vez em quando, é possível, né? A gente tem que arriscar um pouquinho também. Aí, tentou o passe no quadrado. O time dele tá errando bastante o passe também, na hora de criar jogadas, né? Eu segurei bastante a bola. Olha só o bom drible que eu dei com o Miller, que eu tava falando pra vocês. De vez em quando, a gente tem que tentar uma jogada individual, né? Até dei um bom corte com o Miller. Não consegui dar sequência na jogada. Olha só, mas briguei bastante com o Gnabry. Cheguei na linha de fundo, tentei dar o cruzamento, cara. A defesa dele se recuperou. A bola ainda foi comigo aqui na entrada da área. Um bom passe no Miller. Aí, eu não consegui achar espaço pra finalizar. Mas ali, cara, eu briguei bastante na jogada ali pra seguir com a bola. Contra-ataque do Thiago. Marquei muito bem. Agora o Thiago também vacilou. Facilitou pra me marcar, né? Aí, boa bola do Hernandes pro Alaba. Agora, mantendo a posse de bola, 87 minutos. Não dá pra forçar jogo contra um cara desse nível. Porque cada erro é fatal, né, galera? Olha só, olha só. Já tô totalmente encurralado. Tentei uma virada de jogo muito nada a ver. Porque ele me impressionou muito. E agora ele vem chegando de frente, né? Pra atacar. Nem vou comentar esse lance. Vou deixar vocês assistirem. Dei sorte, velho. Dei bastante sorte mesmo ali. Uma virada de jogo porque ele pressionou, né? Olha só o cruzamento que ele tentou. Na segunda trave, consegui afastar com Alaba. 91 minutos de jogo e 33. Praticamente tem 30 segundos de jogo restando, né? Boa chegada aí na linha de fundo. Cara, eu não entendi porque o Thiago tentou segurar o jogo ali no final, né? Tentou achar espaço ali pra fazer alguma coisa. Enfim, galera. Terminou 1x1 essa minha partida com o Thiago. Acho que foi um jogo... Acho não, cara. Tenho certeza que foi um jogo bem truncado. Mas eu acho que valeu a pena assistir aí pra essa parte da marcação. Se vocês acham que foi um bom jogo de assistir, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da partida. O vídeo de hoje era isso. Muito obrigado pra quem assistiu vídeo até o final. Tamo junto. Valeu, craques. Até a próxima e falou! Tchau!